Esse estado de totalidade que o Ká fala nesse texto de corpo, mente, coração, parece inatingível mesmo. Mas eu vejo que não tem outra coisa, que é só esse estado que pode tirar a gente de tudo isso, de todo esse desejo, de toda essa reação. Você pode ver, a gente é desejo, medo, reação o tempo todo, está reagindo às coisas. Mesmo que você não exteriorize, que eu já acho uma grande coisa, mas ali, mentalmente, você fica ali na coisa. Então, é óbvio que hoje a gente detecta logo a coisa, já vê tal, tal. Mas é energia, você sente ali energia indo. Então, é essa coisa, porque a observação, ela detém esse fluxo, essa coisa. Mas ainda tem um observador, tem um pensador ali. Então, mas eu acho que a gente está aí no caminho. Embora tenha hora que parece que é impossível, mas é só o cabeção também em ação. Enquanto tiver separação entre observador e coisa observada, não tem como deter. Porque está fragmentado, você não tem ali a totalidade. Somente, eu vejo assim, que essa junção observadora e coisa observada, que vira uma coisa só, aí sim, deve ser esse estado que eles dizem de plenitude. Eu vejo que tem uma dualidade ainda nisso. A gente sabe, conceitualmente, que o observador é a coisa observada, mas a gente se vê separado. Então, por isso que fica tudo muito confuso, muito caótico. E que, principalmente no início desse processo, dá para pirar até. Mas aí você vai vendo tudo, mas ainda continua dentro do campo intelectual, ainda conceitual. A coisa ainda está separada. Mas o descondicionamento está ocorrendo, sem dúvida. A gente está tendo o descondicionamento, mas que você vê que não depende também da vontade. A gente se prontifica para usar as ferramentas que são oferecidas dentro do processo. Muita leitura a gente teve, conversas, enfim. Mas não depende da nossa ação. Não tem uma ação. É uma coisa louca. Isso é um grande paradoxo. Tem vida própria. Por mais que a gente queira entender, não consegue. Porque a própria estrutura, o próprio marginal, querendo entender o que não está no alcance. Ele quer entender uma coisa que não está no alcance dele, dentro da limitação dele. É tudo impermanente. Porque é só você ver que você está pensando uma coisa, e daqui a pouco vem outra, e vem outra, e vem outra. Cada hora é uma coisa. É interessante isso, porque às vezes eu fico pensando, vendo como eu estou hoje, um exemplo. Há uns tempos atrás, eu pensava diferente, vinha diferente, a compreensão era completamente diferente. Então, a gente vive em constante mutação, e que a coisa acontece por si só mesmo. Por mais que a gente ache que tem controle, não tem controle nenhum. Até eu conversava com o Alto esses dias, e falando da questão do... Quando as pessoas falam, ah, se tiver que ser, vai ser. Então, você define que existe um destino traçado. Então, você não precisa fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, se você for ver dentro do processo, você não tem que fazer nada mesmo. Você tem que simplesmente olhar, observar, e não reagir. Simplesmente ali. É a coisa que foge de qualquer intenção de controle. E volta naquilo. Cada dia que passa, eu vejo que eu não sei nada. Nada, nada. Você vai caindo cada vez mais a esse estado de nada. Então, você vai caindo cada vez mais a esse estado de nada. E aí, você vai caindo cada vez mais a esse estado de nada. E aí, você vai caindo cada vez mais a esse estado de nada. E aí, você vai caindo cada vez mais a esse estado de nada. Obrigado.